Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o assunto de hoje é sobre comprinhas na Shein. Gente, eu comprei roupas de praia porque tá chegando o verão aqui em Portugal, minhas férias também, e eu tô sem roupa, tô sem biquinho. Vem chegando o verão, um calor no coração, essa magia colorida, coisas da vida. E como essa loja Shein tá super badalada, tá todo mundo comentando, eu resolvi fazer uma experiência. É a primeira vez que eu tô comprando na Shein, o produto chegou em 15 dias, eu não fui taxada e não paguei a taxa de envio. Porque se você comprar aqui até a partir de 49 euros, você já não paga a taxa de envio. Eu comprei aqui o meu primeiro modelo, foi esse biquinho aqui, que é uma estampa de borboleta. Eu gostei muito dessa estampa, achei ele muito bonitinho. Olha, gostei muito do modelo também do biquíni. Eu gostei desse modelo aqui, pessoal, porque eu tenho muito peito, muito, muito. Geralmente, quando eu compro peças separadas, eu compro a parte de cima sempre maior do que a parte de baixo. Geralmente, extrajei em cima e embaixo eu compro tamanho M. Como eu comprei o conjunto, então resolvi arriscar em todos os meus biquínis aqui, eu comprei o tamanho extra G. Aqui é a parte de baixo, ela é um pouco grande. Olha, eu achei muito linda essa estampa. O modelo dela, olha. Ela é um pouquinho grande, até porque o tamanho é extra G. Mas o modelo, ele é bem tampadinho, tá? Eu gosto de roupa assim, que você se sinta confortável. Eu não gosto de biquíni muito cavado, nem muito tampado demais. E na parte de cima eu gosto de coisa bem à vontade, porque pra eu ter liberdade de correr, de tomar um caixote e não fazer um topless involuntário, entendeu? Então eu sempre procuro modelos aonde eu possa me sentir segura. Que eu possa pular, brincar, sem aquele receio de que vai sair ou vai escapar alguma coisa, tá? Por isso que eu escolhi esse modelo aqui. Agora eu vou colocar no corpo pra ver como é que ficou. Bem, pessoal, aqui tá ele. Eu gostei muito dessa estampa, conforme eu já falei. Eu gostei muito desse modelo, porque ele segura bem, ele sustenta bem pra quem tem bastante peito. É muito bom essa parte lateral. Você pode ver que ele é bem tampado, ele é firme. Olha, aqui a calcinha também não é muito cavada, mas também não é muito tampada. É do jeito que eu gosto, bem confortável. Eu gostei muito desse biquíni aqui. As alças são largas. É muito confortável. Você pode fazer movimento, jogar bôlei na praia, pode tomar um caixote, que não vai ficar fazendo topless involuntário, entendeu? O que vocês acharam desse biquíni aqui? Eu amei ele, eu amei essa estampa, achei linda. E vocês? O que vocês acharam, pessoal? Vocês gostaram? A próxima peça, eu comprei esse maiô, um estilo retrô. Eu adorei esse maiô, eu adorei esse modelo. Olha, ele vem com essa fivelinha que é super charmosa. Vou mostrar aqui pra vocês mais perto. Olha que linda essa fivelinha, que dá um charme na peça. Eu gostei dele, porque ele, essa parte de cima, que é bem segura, é bem firme. Olha, muito firme ele. Você fica bem à vontade. A parte de trás também, é muito, muito tecido de boa qualidade. Ele é bem firme, olha. Eu gosto de peças confortáveis. Então, além de ele, ele reúne beleza com conforto. Por isso que eu gostei desse maiô aqui. Vou chegar mais perto, pra vocês terem uma ideia melhor da cor e tudo. Olha, muito lindo, né, pessoal? E aí, o que vocês acharam desse daqui? Vocês gostaram? Ele vem com bojozinho, mas aí dá pra tirar. Eu não preciso de bojo, né? Porque eu já tenho coisa... Já tô bastante farta, né? Mas eu gostei muito dele. Gostei demais mesmo. E vocês? O que vocês acharam? Essa aqui é a próxima peça. Ele é um estilo asa delta. Ele sobe mais um pouquinho. Eu gostei dele por causa da estampa. Achei essa estampa muito bonita. Eu gosto muito do azul também. Ele tem uma alça mais fina. Mas ele segue mais ou menos aquele perfil de modelo. Aquele tampa bem... Que é a parte de trás dele, ó. Ele é um estilo asa delta. É uma valorizada, assim, nessa... Mais nesse tipo de corpo que eu tenho. No meu estilo... No meu tipo de corpo. Eu só achei essa região aqui um pouco... Que não é tão firme, assim. Eu achei que ele poderia segurar mais aqui. A intenção que eu tenho é que ele vai... Ó, tá vendo? Ele sobe um pouco aqui. Nessa região. Mas também pode ser por causa do bojo. Depois, se eu tirar o bojo, pode ser que... Que resolva essa questão aqui de baixo. Tá vendo? Eu achei que ele tinha que ser mais firme aqui. Ele vem com essa saída de praia. Já faz parte do conjunto, olha. Linda, né? Eu achei muito linda a saída de praia. Olha. Que linda a estampa. Já pra fazer um conjuntinho. E dar um charme a mais na peça. Eu achei muito bonitinho. Esse biquinho aqui. E vocês? O que vocês estão achando? Essa aqui é a próxima peça. É um rosa que eu adoro esse tom de rosa. É um rosa pink. Eu acho lindo. Eu acho que realça muito o tom da minha pele. Esse modelo também é um modelo estilo Azadelta. Eu gosto muito porque valoriza muito o meu tipo de corpo. Aqui a malsa fininha. Mas ele tampa bem essa região aqui. Olha. A parte de trás do biquinho também é bem confortável. Não é muito cavado, mas também não é muito tampado. Então é na medida certa. Eu adorei esse biquinho aqui. E vocês? O que vocês acharam? Vocês gostaram desse biquinho? Fala aí seus comentários. Vou chegar aqui mais pertinho pra vocês terem uma noção melhor dessa parte de cima do biquinho. Olha. Qual é a nota que vocês dão pra esse biquinho aqui, hein? E aí, pessoal? O que vocês acharam? Qual dos quatro biquinhos vocês curtiram mais? Olha. Eu gostei de todos. A minha experiência com a Shein. Nessa primeira compra com a Shein foi muito positiva. E eu vou estar comprando mais. Fica de olho no meu canal. Acompanhe. Se vocês gostam desse assunto sobre compras online, fica ligado porque eu já fiz mais um pedido. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre vestidos, roupas da Shein. Então fica ligado aí. E ó, tamo junto, hein, gente? Beijos.